Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica para o concurso da ABIN, assunto tabela verdade, foco, banca, acesso, PNB. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos a tão sonhada vaga no concurso público. Vamos que vamos rumo a vitória. Algumas informações importantes, galerinha, antes de começar a nossa super dica. A primeira delas é pedir encarecidamente que você olhe a descrição do vídeo. Por quê? Na descrição do vídeo, a primeira coisa que colocamos, mais importante, é o curso. Temos o curso focado para ABIN, que vai deixá-lo aí de cara para o gol. É só você olhar aqui na descrição do vídeo. Tá lá, curso ABIN e o link do lado. É só você clicar que vai direcionar automaticamente para o nosso site e com certeza você vai ver que o curso é bem acessível e contempla aí todo o conteúdo programático na parte de raciocínio lógico aí do certame, né? Dizendo assim numa linguagem nossa, né? Uma linguagem sem muito blá blá blá. Falei bonito, né? O certame até que eu dei uma engambelada aí na linguagem. Na nossa prova aí vai ter todo o conteúdo programático e com certeza, como sempre falamos aqui, você vai ficar de cara para o gol. Siga-nos nas nossas redes sociais. Isso é importantíssimo, né? Tá tudo aqui na descrição. Facebook, né? Nossa página no Facebook e o nosso Instagram, né? Que também tem aí várias curtidas. Enfim, siga-nos nas nossas redes sociais que você fica por dentro de toda a nossa programação. E claro, né? Você que está assistindo aqui pela primeira vez, né? Dá o joinha aí no vídeo, dá o likezinho no vídeo. Sempre pedimos isso. É muito importante para a gente. E inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A notificação para você ativar é aquele sininho. Você vai clicar ali no sino, né? E vai ficar por dentro aí de todos os vídeos que publicarmos aqui no nosso canal. Nosso canal já está com mais de 110 mil inscritos. Já ganhamos o Brasil inteiro. O objetivo, né? Inicial, né? Do surgimento do MPP foi exatamente esse, né? Ajudar as pessoas de todo o Brasil. E eu acho, né? E acredito que estamos realmente ajudando, né? E claro, né? Você que está se preparando para outro concurso que não seja o da ABIN, deixe seu comentário aqui no vídeo que entraremos em contato com você imediatamente. Se quiser deixar o seu zap, né? Ou o seu e-mail, enfim, sinta-se à vontade. Deixe aqui o seu contato que entramos em contato com você e esclarecemos aí possíveis dúvidas. Quer bater um papo comigo? Anota aí minha página no Facebook, arroba Marcão Matemática. Repetindo, arroba Marcão Matemática. Beleza? Show? Informações dadas, batemos um papinho. Agora vamos ao que interessa. Então, qual é o assunto da superdica, Marcão? Tabela verdade, foco, sespo e inibido. Vamos, né? A questão. Tá aí. A respeito de lógica proposicional, julgue o item subsequente. Se P, Q e R são proposições simples, e T for a proposição composta, ó, T for a proposição composta falsa, tal, 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 então, necessariamente, P, Q e R serão proposições verdadeiras? Vamos lá. Como é que funciona o SESP? Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Né? Se a resposta para a afirmação do SESP for sim, significa que o item está certo, o item está correto. Agora, se a resposta para a afirmação do SESP for não, significa que o item está errado. Beleza? Se for sim, está certo. E se for não, o item está errado. Então, vamos lá, pessoal. Ele está falando para a gente que a proposição composta T é representada por essa estrutura. Então, eu já vou colocar a estrutura aqui. Vamos lá. P, E, não Q, fecha o colchete, né? Fazendo aqui com calma, para a gente não errar os símbolos. Seta R, né? Primeira coisa é entendermos aí a estrutura. Temos aqui a conjunção, que é o E, e temos aqui a condicional, que é o C, então. E esse tracinho representa o símbolo da negação. Qual é a ideia da negação? Negar é inverter. Repete na sua casa. Negar é inverter. Vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho da maldade. Queremos os valores do P, do Q e do R. Vamos lá. Ele fala que essa estrutura tem um resultado, tem um valor lógico falso. Aí, é lembrar da tabela verdade. Qual é o único caso na condicional que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Marcão, você está tranquilão. Eu estou à vontade. No CESP, realmente, eu fico à vontade. Porque tem um livrozinho publicado, junto com o professor Renato. Já temos uma vasta experiência nessa banca. Então, realmente, vamos quebrar o CESP. Escuta o que eu estou te falando. Vamos quebrar o CESP e iremos conseguir essa vaga aí para mim. Juntos, conseguiremos essa vaga. Então, voltando aqui para a questão. Vamos lá. Então, só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí, vem as brincadeiras, os macetes. Um aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Vira e mexe, eu falo isso aqui. Está fora, está morto. Então, para você não esquecer. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo. Falso, nunca será. E assim vai. Então, para a gente matar a questão, vamos lá. Só dá falso em um único caso. Vamos lá. Quando a primeira... Tem um toque com isso aqui. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for o quê? Falsa. Só que aí, vamos lá. Para a gente matar a questão. Para a gente descobrir os caras. Eu quero o P, o Q e o R. Vamos lá. Aqui dentro do colchete, o operador lógico, o conectivo é o E. O chapéu é a conjunção. No E só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Então, com certeza, o P é verdadeiro. E a negação do Q é verdadeiro. Aí ficou fácil de eu achar os caras. Vamos lá. O P. Qual é o valor do P? Aí eu vou olhar lá na estrutura. O P é verdadeiro. Beleza. Eu quero saber o valor do Q. Se eu tenho a negação do Q, com certeza eu tenho o Q. Se eu tenho a negação do Q, eu tenho o Q. Por quê? Negar é inverter. Se a negação é verdadeira, a afirmação é falsa. É sempre o contrário. E o R é falso. Daí, vamos analisar o que ele está falando. O P é verdadeiro. O Q é falso. E o R é falso. Voltando à questão. Então, necessariamente, P, Q e R são proposições verdadeiras? Não. Se a resposta for não, o item está o quê? Errado. Então, esse item no CESP, ele estaria o quê, pessoal? Errado. Porque a única que é verdadeira é o P. E ele está falando que P, Q e R são verdadeiros. Então, o item estaria o quê? Errado. Raciocínio lógico e matemática é o quê? Para passar. Tome uma atitude. Estude conosco. Tira essa coisa de mente perdedora, mente fracassada da sua cabeça. Seja um vencedor. Venha fazer parte dessa equipe. Dá uma olhadinha lá no nosso site, em depoimentos. Até mesmo alunos que ainda nem passaram em concursos, em algum concurso, que estão aí na batalha, estão estudando, agradecem a gente porque o cara saiu do nada. O cara, pô, errava todas as questões. Agora está conseguindo acertar 70, 80% da prova. Então, isso é alguma coisa, galera. Com certeza, você estudando aí, batalhando, virando noite aí, se empenhando, esquecendo essa coisa de carnaval, feriado, caindo para dentro da matemática e do raciocínio lógico, com certeza, você vai vencer e com certeza, você vai passar no concurso. Beleza? Lembre-se, juntos conseguiremos a tão sonhada vaga. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que está tudo aí, o link, as nossas redes sociais, enfim. E comigo, se quiser trocar uma ideia, anota aí novamente, arroba Marcão Matemática, arroba Marcão Matemática. Valeu, galera. Fique com Deus. Fui.